Fala Brunitas, beleza? Pra você que gosta de videogame, a gente tá com o canal novo Bruninho e Will Gamers pra poder tá passando gameplays pra vocês aí e tá fazendo transmissão ao vivo de jogos vamos tá aí constante aí trazendo Cyberpunk 2077 vamos tá trazendo também gameplays ao vivo, vamos tá trazendo vídeo de jogo, jogo pra celular também e é claro, o mais importante a gente vai tá fazendo sorteio de gift cards no valor de 50 reais é isso aí, é pouquinha coisa? é cara, é pouquinha coisa sim mas a gente tá começando agora, estamos pedindo a ajuda de vocês aí pra poder tá ajudando o canal e espero que você embarque aí com a gente se você tá aí no Facebook, basta clicar no link que tá aí em cima, se você tá no Instagram, basta você copiar o link ou copiar o nome que tá do canal aí se você tá no Youtube, o link está na descrição, a gente vai deixar o link na descrição aí pra você tá se inscrevendo no nosso novo canal, então dá aquela morazona pra gente aí e aproveita a chance, porque aí a gente vai tá sorteando o gift card no valor de 50 reais então você vai perder essa oportunidade? não vai, né? se inscreve aí, pô!